Quero, em primeiro lugar, agradecer à Associação de Desafiar ao Algege este convite, que para mim é sempre um prazer falar sobre o 25 de Abril. Eu sou o Pedro Louret, sou oficial de Marinha reformado, nasci em 1949 e vivo em Algege desde 1975. Apesar de, depois da reforma minha e da minha mulher, vivemos a maior parte do tempo numa casa aqui no Conselho do Cadaval, relativamente perto de Lisboa. O meu filho André, o mais novo, vive em Algege e o mais velho em Miraflores. Portanto, viemos para Algege em 1975 para ficar. Dito isto, queria falar sobretudo sobre o programa do MFA e sobre um pouco o papel que a Marinha teve na elaboração deste programa. Convém dizer, com dado inicial, que a Marinha tinha desde 1970 uma organização clandestina de oficiais de oposição ao Estado Novo. A organização é essa de que eu fiz parte, na altura ainda, cadete da Escola Novo. Em 1971 eu fui nomeado para ir para a Guiné como oficial imediato de Marinha de Fiscalização, onde permaneci praticamente dois anos em comissão e onde o fim da minha comissão coincidiu com agravar muito grande a situação militar na Guiné. Sobretudo porque o PGC, portanto o movimento independentista da Guiné, passou a dispor de mísseis antiaéreos e começou a bater aviões da Força Aérea. E, portanto, a nossa única supremacia em teatro de operações, que era o poder aéreo, passou a estar muito limitado, o que provocou a expectativa de uma derrota militar a relativamente curto prazo. É com esta situação que eu regresso a Lisboa, portanto em julho de 1973 e praticamente no mesmo momento em que se iniciam as primeiras reuniões dos movimentos capitais. A primeira, o oficial de Marinha a fazer o contato com o movimento dos capitais, que foi o meu camarada Luís da Costa Correia, que também vive aqui em Algés, e um pouco mais tarde, por indicação daquele movimento que eu referi, passaram a acompanhar o Luís Costa Correia nessa ligação ao Exército, o Carlos Almada Contreiras, o Vidal Pinho e eu próprio. Portanto, este grupo de quatro oficiais passou a fazer a ligação aos oficiais do Exército, que normalmente era feita pelo então major Hugo dos Santos. O tempo foi passando e a organização do movimento dos capitais e depois a MFA, com a de Salas Gostas, das Forças Armadas, foi evoluído muito rapidamente e, em fim de janeiro, princípio de fevereiro de 74 já, verificava-se que a intenção de derrubar o regime era clara e, por outro lado, verificava-se que a organização e o planeamento militar estavam avançados, mas, em contrapartida, a programação política, o que se devia fazer depois de derrubar o regime, não havia ideias claras. A situação tornava-se mais complicada, tanto mais que o Exército tinha considerado necessário ter dois oficiais generais como seus representantes ou pessoas a quem pudesse delegar funções. E eram esses generais, o general Francisco de Acosta Gomes e o general Atório Spila. Ora, a situação de fazer um golpe militar com dois generais a quem delegar funções e sem ter um programa militar era, obviamente, uma situação extremamente perigosa porque poderia provocar uma ação militar do movimento das Forças Armadas e, havendo um vazio político, o general António Spila tomaria certamente o poder, como se veio a verificar, tentativas nesse sentido. Face a esta situação, este movimento da Marinha, dos oficiais de Marinha, considerou prioritário tentar influenciar o movimento das Forças Armadas no sentido de ter um programa político e é neste sentido que, por motivos que não interessam aqui, dois oficiais de Marinha, por indicação desse mesmo movimento, vão falar com o major Mel Antunes que tinha exatamente as mesmas preocupações. Encontram-se aqui em Algés, na Renault 4L do meu camarada Contreiras e trocam algumas impressões sobre exatamente um programa para o MFA, verificam que há consenso de pontos de vista e processam-se um conjunto de reuniões de não sei quantas, umas em casa do Martins Guerreiro, também ali no Parque Anjos, e outras num restaurante, penso na Avenida João XXI, um restaurante que se chamava O Pote. Daí nasce um esboço de programa, portanto uma coluna vertebral do programa, que no fundo era muito influenciado quer pelo programa da CDE de 1969, quer pelas conclusões ou pelas teses do 3º Congresso de Opção Democrática que se realizou em Aveiro, em Abril de 1973. Portanto, houve convergência. Entretanto, nesse segredo. Entretanto, o movimento organiza-se em duas comissões, uma comissão política e outra militar. A comissão militar visava exatamente o plenamento da ação militar para o grupo do regime e a comissão política, que era dirigida pelo Vitor Alves, exatamente na criação de um programa do MFA e noutros documentos necessários. Na primeira reunião, penso eu, ainda vai o Mel Antunes, que apresenta o tal esboço do programa que referi atrás e depois o Mel Antunes vai para os Açores e, portanto, fica essa comissão dirigida pelo Vitor Alves e que era constituída fundamentalmente pelo Vitor Alves, pelo Franco Charais, pelo Costa Brás, que também viveu, que faleceu o ano passado, aqui em Algés, por vezes o Hugo dos Santos, o Otelo às vezes também se juntava e havia um ou outro oficial que, mas penso que estes seriam os permanentes do Exército. E da Marinha estava o comandante, depois o almirante Vitor Crespo, o Carlos Contreiras e eu próprio. E é, portanto, essa comissão que vai elaborar ou encher aquela esboço de programa que vinha do Mel Antunes. E, portanto, é esse programa que vai ser, em número de reuniões, na maior parte delas em casa do Vitor Alves, outras em casa do Contreiras, que vai sendo elaborado. Até chegar àquilo que depois verificámos no programa que foi apresentado aos portugueses no 25 de Abril. Que tinha todas aquelas items que nós conhecemos, o fim da PID, o fim da censura, a democracia e, sobretudo, tinha lá uma linha muito importante que dizia que se deveriam realizar eleições para uma Assembleia Constituinte no prazo máximo do ano. Houve ainda uma última reunião, já mesmo em cima do 25 de Abril, em casa do Simões Teles, também aqui na linha, em que, além da comissão política tal que redigiu o programa do MFA, esteve também mais oficiais, entre eles os Novais Gonçalves e, no fundo, pretendia-se definir quem seria o futuro Primeiro-Ministro. E esta é um pouco a história da edaboração do programa do MFA, tal qual ele foi feito pelo MFA. No próprio dia 25 de Abril vai-se dar aqui uma situação que era a tal que nós prevíamos, que era o golpe do Jornal de Espínola e, de facto, quando o Jornal de Espínola leva o Presidente do Conselho, Marcelo Caetano, preso para a pontinha, para o posto de comando, vai-se verificar que o Vitor Alves ia dar o programa do MFA aos jornalistas para a sua divulgação e o Espínola põe-se. E diz que não é preciso o programa do MFA, que para os militares do MFA iriam para casa, que ele depois tratava do resto. Esta situação não foi aceita, obviamente, pelo MFA, faz-se uma reunião bastante demorada, em que o Espínola claramente não quer o programa do MFA, até que o Almirante Vitor Crespo, penso que também secundado pelo Franco Xerais, dizem ao Jornal de Espínola que, se ele não quer o programa, os tanques ainda estão na rua e o pessoal do MFA continua. Isto foi um contato do próprio Almirante Crespo, que me disse que se tinha percebido, quando ele disse estas palavras, que o próprio General Costa Gomes faz um pequeno sinal ao Espínola, no sentido de ele abrandar o ímpeto. E é então que fica um compromisso, sim senhor, do programa, e havia necessidade da Junta ir rapidamente à televisão para anunciar ao país, e vão à televisão, anunciar, de facto, apresentar-se ao país, é por isso que a Junta vai à televisão já bastante tarde, já penso que depois da meia-noite, e regressa outra vez à pontinha, onde as negociações para o programa do MFA continuam. O que é que vai acontecer? Por noite dentro, continuam as discussões, e é retirado, vale uma ou outra coisa, mas, fundamentalmente, é retirado um ponto do programa, que era o direito dos povos, das colónias, à sua autodeterminação. Isto estava escrito no programa do MFA, que no fundo é a formulação das Nações Unidas, e o Espínola substitui-se, dizendo que a solução para a guerra das colónias é política e não militar. Isto tem uma consequência gravíssima, que é fácil de explicar. Os movimentos de libertação de Angola, Moçambique e Guiné, quando se apercebem de um golpe de Estado aqui em Lisboa, o que fazem é ir ver o que vêem que é o Espínola, portanto, um antigo comandante em chefe das Forças Armadas na Guiné, e vêem o programa e não vêem lá nenhuma articulação, nenhum articulado referente às colónias. Então, o que fazem, normalmente, é aumentar a guerrilha. Em contrapartida, os nossos soldados, o que é que fazem? Começam a dizer, eu quero ir passar o Natal à casa. E, portanto, deste balanceamento de situação, vai-se dar um agravamento da situação militar nos três teres de operações e vai provocar que, a partir do 25 de abril, ainda há mais 500 baixas nos soldados das Forças Armadas portuguesas. Esta situação vem e acaba por se resolver com a Lei 7.74, de 27 de julho, em que o Espínola, de facto, é obrigado a reconhecer o direito das colónias à sua autodeterminação e independência. É aqui um bocadinho esta história, dita do mais rapidamente que eu consegui, e desejo a todos um bom 25 de abril e muito obrigado a quem me convidou. Muito obrigado.